Para continuar operando em Belo Horizonte, o Uber terá que se submeter a regras do município, que deverão ser votadas na próxima semana na Câmara Municipal. Nós estamos introduzindo uma nova modalidade de táxi na cidade, que nós estamos chamando de premium, oferecendo até 750 veículos nessa modalidade. Modalidade esta que é similar aos padrões mais elevados de serviços do tipo Uber. Estamos possibilitando que todos esses serviços licenciados pela BH Trans, seja do táxi comum, seja do táxi agora premium, que a gente introduz, possam operar da forma correta com o aplicativo, seja da Uber, seja da 99, seja da Easy, seja das lifts americanas que podem vir, as portas estão abertas. Servidores municipais de Belo Horizonte entraram em greve nesta segunda-feira. O sindicato que representa a categoria pede um aumento salarial de 25%. No início da manhã, os servidores fecharam as duas pistas da Avenida Afonso Pena, no centro de Belo Horizonte. Hoje é o primeiro dia da greve geral no município. A educação já havia entrado em greve e hoje os demais setores, principalmente a área da saúde. Os centros de saúde hoje da capital não estão funcionando. As UPAs e o hospital de Lomberes têm um funcionamento de escala mínima e nós temos suspensão de serviço em todos os demais setores, do gari ao engenheiro parado hoje. O sindicato que representa a categoria pede um aumento salarial de 25%, mas a prefeitura ofereceu um reajuste de 2,8% a partir do ano que vem. Essa proposta da prefeitura representa uma redução de 12% no salário dos servidores do município. Esse é o motivo da retomada da greve. A paralisação pode afetar serviços da educação, saúde, fiscalização, limpeza urbana, entre outros. Esperamos que a prefeitura tenha a responsabilidade de vir negociar conosco, porque os servidores não querem ficar com greve. Mas o prefeito se empurrou com a greve nesse momento. Cerca de 150 mil alunos pelos cálculos do sindicato estão sendo prejudicados com a paralisação dos servidores da educação em greve desde o dia 30 de setembro. Nós vamos ter uma reunião na quarta-feira, às 15h30, na Secretaria de Planejamento. O sindicato, o DIEESE que nos assessora, vamos estar conversando com os secretários e a gente espera que a prefeitura apresente uma outra proposta, que não seja essa de redução dos salários, para que a gente possa sair desse impasse que está acontecendo no momento. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte informou que várias atividades estão programadas para esta semana e, na sexta-feira, a categoria vai se reunir em assembleia para decidir sobre a continuidade ou não da greve. E a seguir, tem futebol aqui no Jornal Bande Minas. E ainda, o maior museu a céu aberto está com novas atrações. Agora, às 7 horas, 8 minutos, um brevíssimo intervalo. Não saia daí! Jornal Bande Minas Oferecimento Cá...